É o Bruno Ares, eu chego aqui no momento E agora eu te provo que você não tem talento Porque eu tô aqui, rap é um só caminho Um instrumento musical, cê vai daqui, sair daqui bem pianinho Porque é isso mano, eu tô improvisando No verso eu tô somando, e você tá saindo meu mano Eu tô fluindo, e agora eu vou mandando seu rap Certeza aqui tá decaindo É desse jeito, falou disso aí, pianinho Cê vai sair daqui, porra, quebradinho Quer falar de mim? Presta atenção por um momento E já virou meu fã, decorou minha letra O movimento, home back later, tenta ganhar depois Que sozinho é mais clichê do que truta feijão com arroz Eu inverti, entende a referência Eu te mato porque hoje truta eu tô sem paciência Aqui cê tá ligado, moleque, nós tá insano Olha a cara dele, mano, que droga é essa que cê tá usando Bagulho é louco, e aqui é proceder Então cê tá ligado que eu mando pra você Cê tá ligado que nós sabe qual que é As duas louradas do dia não vai aguentar o jacaré Não dá moleque, é louco que eu mando, eu vou proceder Olha a MC, mano, agora eu mato você Tá ligado meu parceiro, faço aquilo hip hop A droga que eu tô usando se chama rap Cê tá ligado, mano, aqui cê é moleque Não consegue pegar, não consegue peitar o rap Falou aí parceiro que vai enterrar Eu quero ver na hora que você vai conseguir peitar Cê tá ligado, aqui você não faz Dois contra um ou dois contra dois, vocês não são capaz Mano, é isso aí, esse cara é o pior Eu vou matar dois patos com o Mike só Mas é isso, mano, e eu chego no argumento E agora o seu rap não dá É desse jeito, cê sabe qual que é Cê mata papo, já quer animar Hoje nós dois mata um jacaré Cê quer zoar, só que vai ser zoado Cê tá ligado, não desmerece que é lado a lado Cê tá ligado, o bagulho é proceder lado a lado Maior os dois vai morrer, pega na mão do outro E vai o seu caminho Que aqui cê tá ligado, na morte cê tá sozinho Cê tá ligado, meu parceiro, aqui você não viu Tá na hora de afogar o jacaré no próprio rio Cê tá ligado, mano, eu faço aqui Na moral, cê não consegue pegar aqui no instrumental Terminou, começa Pedro na voz Sorta, DJ! Cê tá ligado, meu parceiro, que aqui só se afunda Eu vou afundar o jacaré dentro da bunda Cê tá ligado, mano, eu faço aqui no instrumental Fica aí o bagulho é sério Eu vou enterrar o jacaré no meu cemitério Então, cê tá ligado, aqui eu mando o meu hino Atolando a bunda, certeza que é São Paulino O bagulho é louco, e aqui é proceder Moleque, aqui eu mando pra você Que aqui cê tá ligado, que fica de banco É buraco negro, só que tá meio branco O bagulho é louco, e aqui é proceder Fuga tudo, cê tá louco, vai morrer Cala a boca, cê tá chapado de rap Cê é pra falar o time, eu que represento o rap Viracicaba, 019 Eu tô ligado da sua história lá no bairro Cê é x9 E ó, cola aqui, cê manda mal Apanhava em Artemis pra apanhar aqui na central Cola na casa, que cê sabe, nós em Brasla Arranca sua cabeça, aí eu levo pra minha casa Esse é o Iron, a mente A que tá opaca Vamos rimar só com um, porque ele mesmo se ataca Porque é isso mano, que é isso meu chegado E agora eu vou falar na rinha, você tá chapado Porque é isso mano, eu chego sem demora E esse é o Ares, hoje é a que vai embora Porque meu mano, eu chego aqui, você é o pior Eu não sou piano, por isso que de você eu não tenho dó Cê tá ligado, que a guerra acabou Vou fazendo esse daqui, e esse daqui é o meu fome Cê tá ligado, mano aqui, que agora cê em terra Ele é o Ares, mas você que perdeu essa aqui é a guerra Aqui cê tá ligado, moleque, vê se vê Aqui cê tá ligado, tá mais chapa do que ele Quando cê ganhou de mim, vê se fala Ah, moleque cê rala Eu tenho jeito, eu faço verso eficaz Eu tenho gravado, foi há uns seis anos atrás Cê tá ligado, volta na referência Eu te mato, porra, parece que cê tem demora É isso mano, esse é o Ares MC E agora eu vou mandar na rima, vai ralar daqui Porque meu mano, eu represento aqui a minha city Vai ganhar multa, porque tá atropelando o beat É isso, cês ouviram Cês tá ligado Laurinha vota em 3, 2, 1 1 a 0, TAM e Blackinho Barulho para Pedro e Ares Barulho para Blackinho e TAM 2 a 0